Boa tarde pessoal, hoje eu vou levar vocês para molhar a horta e para vocês verem como que está a nossa horta, como ela está ficando, vamos lá? Vamos molhar as plantas, alface, é bonitinha as mudinhas, é, com tomatinho, tem que ir tirando esses matinhos, isso aqui é cenoura, cenoura, mas não nasceu todas não, pegou só algumas, aqui é beterraba, vou continuar molhando, todo dia tem que tirar a matinha, aqui é pimenta, está mais água, aqui tem um pezinho de alho, plantei uns alhos aqui, vamos ver se dá, esse aqui é maracujá, esse aqui é giló, alho, o pimentão está dando florzinha, tu viu Fernanda? é, mas está dando florzinha, vamos ver se vai para frente, porque espurgão não deixa, ah, com florzinha, está dando florzinha, pimentão, olha aí como que está o alface, a gente está colhendo só as folhas maiores, para fazer salada, mas já estamos colhendo, aqui tem, aguento, aos pouquinhos está indo, ó, então, muito bom plantar, eu gosto, gosto de plantar, eu adoro plantar, agora só vou molhar amanhã, vou buscar mais água, aqui é o canteiro da couve, também já estamos colhendo, pegando as folhas maiores, mas as lagartas é cruel, tem que ficar de olho, porque senão você não consegue, comer uma folha, como está bonita a couve, aqui, a lagarta atacou, olha, a rucu, mas a gente não pode desistir, tem que persistir, olha aí, bonito que está, tudo pimenta, isso aqui é tudo mamão, então pessoal, esse é o vídeo de hoje, curta o canal, compartilha, faça o seu comentário, se inscreva, para fazer parte aí do nosso cantinho, se você não for inscrito, e aos pouquinhos, eu vou mostrando aí, as coisas para vocês, eu vou mostrar aqui, os pés de tomate, como estão bonitos, então pessoal, até o próximo, se Deus quiser, como está bonita, a nossa horta, tchau, 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 tchau,